Bom dia pessoal, então hoje é dia 8 de agosto e é terça-feira, estamos aqui na casinha eu já tomei um pequeno almoço, comi um pêssego porque eu gosto muito de pêssegos e agora vou pôr o vídeo a subir no telemóvel porque como eu vos expliquei no vlog de ontem o meu telemóvel morreu, eu fiquei muito triste porque eu já tinha lá vídeos que dão imenso trabalho editar, preparados, tinha lá o meu trabalho todo, mas acima de tudo não era tanto pelos vídeos já estarem editados é por eu saber que eu não vou poder editar mais nada e que agora no VEDA vão ser só vlogs mas pessoal, desculpem, a sério, eu vou pelo menos tentar fazer os vlogs, vou tentar fazer todos os dias tentar fazer interessantes, mas pronto, espero que vocês não fiquem muito tristes com a notícia eu fiquei, mas espero que vocês não fiquem, enfim, vou lá em baixo pôr o vídeo e a seguir vou para a piscininha então pessoal, estou aqui deitadinha, no colchãozinho, está o sol mesmo bom, está quentinho nós hoje, desculpem pelo vento, mas é que está mesmo muito vento nós hoje em princípio vamos ao atlete, como é que é que ele se chama? ao carregado ao carregado depois eu se for lá, eu mostro-vos e olhem a piscininha mesmo linda, só que pronto, nós acabámos de comer, não posso sair por causa do digital pessoal, chegámos ao atlete do Campeira eu não faço a mínima como é que isto é, mas pelos vistos é tudo para o ar livre e essas coisas todas, eu vou conversar bem que gira, este peito aqui é todo cheio de guarda-choas, acho que vou tirar aqui uma fotocólio pessoal, estamos aqui a sair da Mango, experimentámos algumas coisas, só que sinceramente, tipo, não é que as coisas fossem feias mas não assentavam bem no corpo eu acho que não tem este mundo para vir ao atlete como é que eu aguento com esta suede, esqueça, eu estou a bater a mal, olha neste ela fica mesmo gira, vocês não tentem nada pessoal, olhem como é que ela fica, acho que ela fica mesmo gira, tipo, se eu puser assim o cabelo, até mesmo usar contra brineiras, olha aí fica mesmo gira, ai, adoro já estamos a casa, entretanto, eu cheguei a comprar a camisola da Levi's e comprei também um biquinizinho que está ali, depois eu mostro-vos e agora o príncipe eu e a Bárbara vamos fazer brigadeiros estou super cansada hoje, está bem, não dormi muito bem por isso estou super cansada hoje, estou a ver a mão maior pronto, aqui no teado é porque eu não tenho nada para fazer da vida manda um beijo vamos cantar a rosto de polvo adoro, adoro, eu mesmo, por acaso é das minhas comidas preferidas pessoal, então basicamente nós agora vamos fazer brigadeiros e só a coisa que vocês me pedem é qual é a receita dos brigadeiros eu vou vos dar basicamente a receita dos brigadeiros então, estão a ver este chocolate aqui uma boca estão a ver este chocolate aqui, este chocolate em pó é o que eu costumo usar para fazer os brigadeiros e usa-se 50 gramas para cada latinha destas aqui de leite condensado ou seja, eu vou usar duas latas, ou seja, eu vou usar 100 gramas e depois é preciso também de chocolate granulado para pôr em cima tanto que vocês façam de brigadeiro de colher como se façam brigadeiros normais e depois, desculpem, é que isto aqui é muito live isto que o frigorífico não fecha não está aqui a manteiga mas vocês depois também precisam de 20 gramas de manteiga para que a massa fique consistente entendem? porque se a massa ficar muito fina não fica bom e basicamente vamos fazer isso e o que é que vocês têm que fazer? vêm aqui, bimbi eu vou fazer receita na bimbi, mas também dá para fazer isto na panela desde que estejam sempre a mexer em lume baixo o que é que eu faço? eu misturo todas estas quantidades que eu vos disse e depois ponho em 4, número 4, varoma durante 14 minutos visto que são duas quantidades se fosse só uma quantidade era mais ou menos 13 minutos por isso vocês vão tendo assim mais ou menos noção eu acho que isto com o tempo aprende-se a fazer melhor também e basicamente nos brigadeiros quanto mais manteiga vocês fizerem e quanto mais de vocês cozinharem mais consistentes vão ficar e agora vou comer um gelado de oré pessoal, então tenho muito para falar com vocês eu sei que o vlog hoje está muito curto mas é que a cena é que eu não estou a fazer nada de especial vou começar por vos mostrar as comprinhas e depois vou-vos explicar também como é que vai ser o VEDA visto que agora eu estou sem computador que é super mal, mas tipo visto que eu estou sem computador eu quero que o VEDA seja na mesma super interessante por isso primeiro comprinhas e então já vou falar vou-vos pousar aqui thank you olá basicamente eu comprei esta sueta aqui ela foi um bocadinho cara mas compensa imenso foi 42€ na Levis só que ela é muito cantinha ela é muito gira e vai ser daquelas coisas que eu vou usar todos os dias por isso vai compensar depois eu queria muito um livro para ler na praia ou na piscina e a minha mãe deu-me este aqui que diz Amo-te que é do Gustavo Santos e parece-me ser um livro muito giro já ouvi falar imenso sobre ele super bem é um livro sobre autoconfiança autoaceitação essas coisas e eu tipo acho que estou a precisar um bocado deste livro por isso acho que este é o livro indicado e depois tanto eu para a Bárbara vamos esse biquíni aqui na calzedónia que ele é assim super basiquinho super giro e ele custava 30€ e estava por 7,5€ por isso como não trazer ele é super giro super diferente do que eu estou habitada a usar super diferente daquilo que eu estou habituada a usar por isso eu gostei imenso e nós vamos ficar muito doidos então já vistei a pijaninha para poder falar com vocês basicamente quanto aos vídeos eu tinha muitos vídeos programados tipo tours coleção de biquinis imitando fotos tumblr só que eu estou mesmo a ver que isso não vai ser possível de realizar então o que é que eu vou fazer? basicamente cada dia do vlog vai ter o tema de um vídeo principal ou seja, rotina da manhã num dia imitando fotos tumblr no outro tudo pela casa no outro etc, etc, etc não vão mais ser vídeos tão editados vão ser vídeos mais pessoais e eu espero que vocês gostem mesmo assim porque eu vou me empenhar ao máximo vou tentar fazer a melhor edição que eu consegui no telemóvel que é a única coisa que eu tenho para editar neste momento mas eu espero que vocês gostem e que não liguem assim muito às thumbnails porque é o que eu vos digo eu não tenho um computador sequer para fazer thumbnails pessoal isto está um bocado mal demais mas vamos conseguir nos virar com o que temos quando eu chegar a casa e eu depois faço as thumbnails as thumbnails todas para ficarem todas direitinhas como eu queria gravo muitos vídeos repá, eu tenho que confiar que vai ficar tudo bem mas pronto, enfim para variar já é o dia a seguir por isso espero muito que vocês tenham gostado do vlog foi outro vlog assim mais curtinho mas espero que vocês tenham gostado muito um beijinho da Zica e as coletas e até o próximo vídeo tchau